Vamos falar sobre a garotinha Lara, lembra da história da Lara, Lara Morlo, de 14 anos de idade, apenas adolescente, que tem fibrose cística e precisa da ajuda e da população para comprar uma medicação muito especial. Nós já mostramos a história dela aqui no Balanço Geral, inclusive esse remédio que a Lara precisa, ela já está tomando e já tem mudado a vida dela. A Fran Cardoso foi novamente conversar com a Lara, que tem uma coisa especial que eles vão entregar para a população, uma camisa do Flamengo, atenção flamenguistas de plantão, roda a matéria aí para a gente ver. Há exatamente um ano começava a campanha Me Ajude a Respirar, pela saúde da Lara. Na época, a moradora de Blumenau, diagnosticada com fibrose cística, tinha apenas 34% da função pulmonar e tudo encaminhava para a necessidade de um transplante. A doença ainda não tem cura e Lara precisava tomar este medicamento, que custa cerca de 21 mil reais por mês. Com campanhas, a família conseguiu arrecadar dinheiro para os três primeiros meses de tratamento e, a partir de então, muita coisa melhorou. De 34% da função pulmonar que ela tinha no início, agora ela está com 63%, ela conseguiu ganhar 11 quilos, que isso foi excelente, né, para ela ter mais resistência. E fora isso, ela não faz mais nebulizações com antibiótico, ela deixou de tomar várias medicações, que eram antibióticos para as bactérias que ela tinha, né, então assim, a vida dela mudou completamente com esse tratamento. Lara também conseguiu retomar os estudos. Eu faltava porque tinha um dia que eu acordava de manhã cedo, com muita tosse, aí eu vim abraçá-la, ficava mal, aí tinha que chamar a ambulância, para daí eu não poder ir para a escola. Desde o início do tratamento, já se passaram oito meses e a família aguarda a resposta de um encaminhamento para que Lara passe a receber o remédio pelo SUS. Todo mês é uma batalha para a família da Lara conseguir juntar os 21 mil reais para comprar a medicação. Agora, por exemplo, ela só tem remédio para mais 15 dias. Por isso, a família espera toda a população ajudando no almoço beneficente. No dia também vai ser feito o sorteio da camisa do Flamengo. O almoço custa 40 reais por pessoa e acontece no dia 26 deste mês, na Associação do Samar e na Rua Bahia. Também ainda tem tickets da rifa para o sorteio da camisa oficial do Flamengo, autografada pelo jogador Pedro. Quem quiser e puder ajudar, pode fazer contato com a Tatiane pelo telefone 991 15 14 17. Eu falo que tudo vale a pena. Foram noites, são sendo noites mal dormida, porque a gente acorda pensando que não vai conseguir o dinheiro para comprar. Agora, inclusive, ela tem medicação para 14 dias só e ainda está faltando metade do dinheiro que a gente precisa. Mas é um alívio, porque a gente vê a melhora dela. Então, tudo que a gente fez, está fazendo até agora, está valendo a pena. Faria tudo de novo. Quero pedir para vocês irem no nosso evento, que vai ter o sorteio. E a gente ainda tem blocos da camisa do Flamengo para comprar. Fui. Fui.